Tá acreditando hoje na vitória do Vasco? Como é que é? Não tô acreditando, não tenho certeza que vai ganhar e todo mundo vai ficar feliz porque o Vasco é muito campeão do mundo, vem todo mundo pra ver o Vasco ser campeão Você acha que o placar vai ser de quanto hoje? Se depender de mim, eu vou matar os caras ali e vai ser 58 a 0 porque quem é torcedor, quem é jogador lá não presta mas eu acho que vai ser uns 3 a 1 3 a 1 ou 58 a 0? Não, vai ser 58 a 0, depender de mim que eu vou matar os outros mas eu vou sair daqui preso, aí eu não vou matar ninguém, vai ser 3 a 1 só Só isso? Só que tu quer? Não, eu quero também ser pai um dia Ser pai? Eu quero ser pai, meu filho vai ser Vasco Vamos todos cantar de coração Pela milésima vez, gente, antes que me perguntem Não, eu não torço pro Vasco Esse coisa aqui no meu nick é só por causa do cliente, do Orbit Por mais que pareça, mas não, eu não torço pra nenhum time Só torço pro nosso clã, cara E hoje a gente vai fazer uma coisa incrivelmente insana Lembra dessa minha espada matadora? Pois é, eu já tenho mais limite aqui de colocar dano E nós temos muito, mas muito livro de dano Isso daqui tudo é o armazém do nosso clã Onde a gente guarda os livros, os bosses E sim, eu vou matar todos esses bosses daqui a pouco A gente tem aqui uma belíssima de uma hitkill com kill stack 7 Que mata 7 bosses por vezes E hoje eu vou tentar fazer uma espada melhor que isso Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora E detalhe, sem gastar nenhum centavo Esse item aqui, hitkill, é comprado do site Aí como a gente já tem a hitkill ali que mata instantâneo Todos os livros de dano a gente tá guardando aqui Porque teoricamente eles não servem pra nós A não ser que a gente junte tudo em uma única espada Então eu já vou começar aqui a botar dano na minha espada O meu limite tá em 120 Mas se eu dar um barra crates aqui Vocês vão ver que eu já tenho um monte de limite guardado Porque a gente tem muita crate Eu vou entrar nisso daqui a pouco Mas aqui eu já tenho mais 400 e pouco de limite Que ativando na minha conta Agora clicando em qualquer espada matadora Vocês vão ver que o meu limite foi pra 537 Ou seja, eu posso ir tacando dano aqui Até atingir o novo limite Que no caso é o que? 537 Chegou no máximo Agora ele vai recusar os livros No caso aqui ele tá estacando, né? Tudo em um só Mas ele não aceita mais livro Não ganhou Ou seja, a gente chegou no máximo na minha conta Porque nós temos aqui um cara chamado Winter, véi E esse cara aqui é o que mais tem limite e coisa do clã Então se a gente pegar a conta dele Olha o tanto de limite, véi 7000 Eu tô passada, chocada Se duvidar é o maior do server A gente pode colocar tanto Mas tanto dano nessa espada Que eu acho que ela fica não melhor que uma hit kill Mas se duvidar até igual Vamos fazer o teste? Ó, eu já tô colocando aqui Já tá com 1500 de limite Coloquei 2500 Mais 200 Mais 50 Mais 1 Bosta Mais 47 Mais 65 Mais 14 de 100 Já foi pra 4000 de dano, galera Olha essa espada aqui Isso aí É pra matar gente Uma espada normal Que eu não gastei nenhum dinheiro do barra site Pra comprar a hit kill Mas que dá 4000 de dano no boss Se a gente pegar aqui Um boss creeper, por exemplo Que é com menos vida A gente mata ele Praticamente instantâneo, cara Tudo bem, não é um hit igual a hit kill Mas olha isso Super rápido Dá pra ficar melhor? Dá Porque além do dano A gente tem outro encantamento Que se chama kill stack E aqui a gente também tem vários livros de kill stack Mas a gente não põe nessa espada hit kill Por quê? Porque o limite de kill stack é muito raro, cara O Winter tem 7 8, na verdade Ele acabou de conseguir mais um Então o que que eu vou fazer? Vou colocar mais um kill stack aqui, ó Nessa hit kill Beleza Atingiu o máximo 8 E ainda temos 9 kill stack aqui sobrando Que não dá pra botar nessa espada Porque ele não tem o limite Então o que que eu vou fazer? Eu vou botar esse kill stack aqui Na nossa espada de dano Porque o limite do Winter aqui é 7 Ou seja, eu posso colocar quantas espadas eu quiser 8, na verdade Eu posso chegar até o nível 8 E aí o que que a gente pode fazer? Vender essa espada Ou ficar com 2 Basicamente, né? Porque agora a gente tem aqui, ó Essa hit kill Que mata 7 boss por vez 8, né? Porque agora eu coloquei mais um E também temos essa de dano Que vai ter que dar 3 hit, né? Tá vendo a vida aqui do boss, ó? Mas também vai matar 8 boss por vez Quase tão boa quanto essa Eu vou deixar essa aqui de lado Pra depois alguém me ajudar Porque agora A gente vai matar todos esses bosses Aqui do baú Eu só preciso voltar aqui na minha conta E pegar do Barra Crates Porque sim, tem mais, cara A gente tem muita Mas muita kill aqui 200 mil pra ser mais exato da básica Eu tô minerando ali há muito tempo E a gente tá conseguindo aqui muito boss Só que com um problema, véi O Barra Crates Não tá me vencendo Abrir todas essas hits Sério Mesmo upando ali O delay e tudo Eu calculei Isso aqui levaria mais de 24 horas Pra abrir Mesmo com o delay do VIP Mais rápido Mesmo com os upgrades aqui bolados Abrindo várias por vez Já dá pra mim upar Mais uns 2 aqui Mas mesmo assim Não tá vencendo abrir, cara Tá demorando muito E aí você pensa Tá, mas por que você não faz aquela estratégia De pegar as crates Sacar elas E abrir manual Igual esses cara Eu não estou suportando mais Bom, aí a gente entra em outro problema Se for um pouquinho a key Tipo a spawner Beleza Você vem aqui e retira E abre manualzinho ali Tranquilinho, né? Foi Só que a key básica, cara Olha isso 200 mil Foda, foda, véi 200 mil já ia ser difícil por si só Mas tem um limite Pra retirar a chave Eu não posso tirar o inventário por vez O máximo que vem É 4 packs Ou seja Eu teria que ficar fazendo isso aqui, ó Em retirar Eu posso digitar quantos eu quiser 5 mil Posso colocar 3 mil Só vai vir 4 packs por vez, cara Eles tinham que aumentar esse limite Porque senão é um negócio que não vai render nunca, véi Imagina pra mim abrir tudo isso Olha, eu saquei uma hotbar E de 200 mil Foi pra 199 mil É, meus amigos A gente tá encrencado Por que que a gente tá encrencado? Porque aqui na mina Eu já atingi o nível máximo de chaveiro, cara A primeira coisa que eu foquei Foi upar tudo isso Aí beleza Tamo chaveiro 50 ali Muito bom Vem muita key Só que por outro lado A gente não vem se abrir Agora, entendeu? Tá muito OP Agora que eu maximizei o chaveiro Eu tô focando em fortuna E em joalheiro Pra ganhar mais money E mais gemas ali Inclusive A gente já tá ali com 1.4 milhões de blocos quebrados Não sei se vocês viram Mas já dá pra nós coletar aqui As recompensas Eu acho que dá pra recoletar muitas Se duvidar Porque a maioria aqui É de quebrar bloco E como a gente minerou pra caramba, véi Deixa eu ir coletando aqui, ó Ganhei key global Já ganhei mais cacto Já ganhei mais um pouquinho de boss Mais boss Mais robô Mais key também Mas as key estão indo direto Pro barracrates Não sei até quantas missões Eu vou poder coletar Mas só de curiosidade O Inter aqui O cara mais viciado do mundo Se você der um barrac missões Na conta dele O cara já tá na penúltima, cara Com quase 2.700.000 blocos quebrados O cara é maluco É muito viciado Na moral Eu tô ali com a metade disso, véi 1.400.000 Mas vamos nessa Completando aqui as missões Ganhei key VIP Boa Ganhei mais livro de dano Dá pra botar ali naquela espada Ganhei mais 6.000.000 de gemas Que já não é tanto Pra quantidade absurda que a gente tem Mais cacto Mais robô Nossa, tô ganhando muita coisa boa Aqui na missão, cara Será que vai dar pra nós zerar? Não, claro que não, né? Mas não vou conseguir zerar, né? Porque se o Inter parou na penúltima Eu vou parar por aqui assim, ó Aqui, ó Mais livro de dano 3.300.000 Vou botar ali na espada Ver se a gente chega em 5.000.000 E aqui A gente parou, ó Ficou laranja Agora eu preciso de 1.500.000 de blocos quebrados Aí eu já consigo mais limite E mais boss Ok Vamos ver aqui o que tanto nós ganhou Ah, vamos nessa! Bosses A gente taca aqui no baú Pra matar tudo daqui a pouco Limite de dano Eu não consigo pôr Porque, né? Se eu pegar essa espada aqui na minha conta O meu limite é 500 Então eu não consigo botar mais ali, ó Ele não vai aceitar Entendeu? Ele vai ficar retornando o livro aqui pra nós No caso Eu tirei o dano Ué? Ah, legal Bom saber disso, né? Se eu tiver uma espada com muito limite Pegar uma conta sem limite Eu consigo retirar o dano E colocar em outra Eu vender sei lá Mas enfim Deixar aqui Daí a gente volta aqui na conta do Inter Faz o quê? Pega essa espada Coloca aqui o dano que eu tirei Coloca mais o que eu ganhei ali nas missões E agora nós temos uma espada com 4.500 de dano Beleza Forte como uma montanha Aí aqui nós conseguimos também alguns robozinhos Eu vou ativar isso aqui Que daí ele vai tá rendendo aqui, né? No barro robôs Vai começar a produzir gema pra gente Bem interessante também Consegui aqui mais limite de kill stack Cara, isso aqui Já vou mandar pro Inter ali Daí a gente consegue ativar na conta dele E agora Colocar 9 kill stack, véi Temos 2 Aqui vai dar certinho, véi Pra deixar as 2 espadas com 9, ó Essa aqui foi pra 9 E essa aqui também, véi Agora a gente vai matar 9 bosses por vez Com 2 espadas, cara Ou seja, 18 por vez Que por sinal que tem aqui Não passa nem uma filepa de vento, meu parceiro Mas tem muito mais no baú Relaxa, calma Voltando aqui pra minha conta Também temos um pouquinho de limite de compra de spawners E mais cacto Isso tá tudo aqui no plot do Deadzinho Underline Que é o nosso outro cabeça aqui do server Aqui a gente tá construindo a mega farm de cacto Ainda tá pequena, tá? Ali não tá cavado até embaixo É só 2 andarzinho mesmo 1,5 na verdade Mas a gente tá juntando vários cacto ali das missões Do comerciante e da pesca Todo mundo pescando ali e comprando cacto Pra fazer uma forma de cache gigantesca Aí os spawners ficam aqui dentro Até estranhei que ele deslogou Não tava completando o nick Mas esse cara aqui Ele nunca desloga Ele fica farmando os spawners É, eu acho que ele caiu Senão ele teria deixado a espada no baú Mas ele fica matando aqui os spawners Com a pilhagem e conseguindo money Enquanto carrega o cacto Pra não gerar muito cache Mas ok, né? Já me enrolei bastante Agora chegou a hora Matar tudo isso aqui de boss Deixa eu dar uma organizada Vamos começar pelos melhores Bosses Magmas Matar não é o problema Porque, tipo, a gente vai matar vários por vez O problema é colocar, cara Tem que colocar de um por vez E não funciona colocar shift Tô ferrado Mas o bom é que feito a espada ali Na conta do Winter Eu posso usá-la na minha conta sem problema Mesmo eu não tendo o limite Só preciso matar esse coisa que ficou em cima E aqui, ó Aqui entra a diferença O boss magma Ele tem muita vida, tá? Então a hate kill Mata ele instantâneo Mas se eu usar essa espadinha que eu fiz aqui, ó Vai demorar um pouco Não muito Mas, ó Demora um pouquinho Por causa da vida, tá ligado? O Blaze aqui, ó Que tem 50 mil, por exemplo Viu um pouquinho mais rápido Aí, nesses casos Compensaria eu usar a hate kill, né? Que já vai matar tudo instantâneo ali De qualquer forma Eu sei que pode ser confuso Pra vocês que não jogam no server Mas, resumindo A gente tem o dano No caso O 4.500 ali Que ele vai descontar Da vida do boss Tá vendo aqui, ó Menos 4.500 Tá descontando ali E aí a gente tem o kill stack Que é quantos bosses mata por vez No meu caso aqui Tá matando de 9 em 9, ó Tá vendo ali? 104 Foi pra 95 86 Tá fazendo a tabuada do 9 ali Matando de 9 em 9 Então são essas duas coisas principais Que você pode melhorar Ali na sua espada No caso agora Compensa mais usar a hate kill, né? Que daí já tá matando instantâneo Mas digamos que tem alguém Na conta do Winter aqui Pra ajudar Aí ele pode usar A espada secundária Enquanto eu tô usando a hate kill Pra ser ainda mais rápido Já tô conseguindo mais livro de dano Por sinal Já vou na conta do Winter Colocar tudo no final Deixa só eu terminar de matar Esse Screeper Nossa, que agora vem a parte demorada Mil milhão de anos depois Ainda bem que a gente tem ajuda Chegou aqui o Deade Que na verdade é o Winter Porque eu tô logado na conta dele Então ele não consegue jogar aqui Ele logou lá Agora tudo faz sentido Porque ele tava offline Ele tá me ajudando aqui A botar os bosses A gente já vai matar tudo junto E vai ver quanto que vai render, cara Tá vindo muito robô Tá vindo muito livro Isso nos poucos ali Que a gente matou Agora imagina aqui, ó Já estamos em 500 bosses Alguns aqui não estacam Porque eles podem ser pegos em missão Podem ser pegos em pesca Podem ser pegos em fragmento ali De vários jeitos Mas colocando no chão Ele junta tudo, velho Já estamos quase chegando Em mil bosses Quanto tempo vocês acham Que vai levar Pra gente matar tudo isso aqui Com as duas espadas Matando nove por vez, cara Vai ser muito rápido, velho Novecentos ali Bom, vai dar Cem hit Dividido por dois players Cada um dá cinquenta hit E nós já matamos tudo isso aqui, velho Caracas Olha só, acabando de pôr Vamos lá Cada um com uma espada Eu tô com a hit kill Ele vai pegar a de dano ali Vai ter que dar um pouquinho de etapa a mais Mas está aí Mil e quinhentos bosses Três, dois, um Já Vai Metralha Olha como vai Mil e quatrocentos Mil e trezentos Mil e duzentos Mil e cem Mil Novecentos Oitocentos Setecentos Cara, muito rápido Muito OP Que delícias de espada, velho Na moral Quinhentos Quatrocentos Trezentos O Heitor já fez uma pausa ali Duzentos e cem Vai acabar Vai acabar Vai acabar Acabou Temos aqui mais um monte de dano Que eu consegui no Creeper Mais que eu consegui ali na outra Vou deixar tudo aqui no baú Agora eu vou voltar Aqui na conta do Heitor Pera aí Aqui Pegar esses danos Devolve a espada Não ganou Devolve pra ele mesmo, né Porque tipo Tô na conta dele Não, não dropa, velho Tá maluco esse limpo o chão Aqui Quatro mil e quinhentos de dano Quanto será que a gente vai conseguir agora? O limite que ele consegue pôr ali Tá em sete mil Acho que disso não vai passar Mas ó Já chegou em cinco mil Praticamente Aí cinco mil Mais esse Mais esse E mais esse Temos aqui Cinco mil e duzentos de dano Em uma espada, velho Esse cara é foda Não sei porque a textura tá bugada Aqui no Mine Pirata Mas enfim Temos aqui mais um robozinho Pra gente ativar Agora a gente tem vários robôs Que vai tá nos estendendo Várias gemas Aqui a cada minuto E temos aqui Duas espadas super boladas Pra matar os bosses Então GG Agora é só continuar farmando ali Continuar evoluindo assim Super rápido E dominar a parada toda Então é isso GG pro cara que te vou VIP ali É nóis Se você tá gostando da série Deixe seu like E é nóis Muito obrigado pra você que assistiu até o final E valeu Falando aí Tchau 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 Tchau